O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu esta sexta-feira a resposta da sua administração à devastação provocada pelo Furacão Maria em Porto Rico. O Furacão Maria chegou ao território norte-americano com uma mais forte devastada à vigília e em quase 90 anos, provocou 16 vítimas mortais, segundo as autoridades. A perda de vidas é sempre trágica, mas tem sido incrível o balanço que tivemos no que diz respeito à perda de vidas. As pessoas não conseguem acreditar o quão bem-sucedida tem sido a resposta relativamente falando. O Furacão Maria criou uma crise em termos humanitários, destruiu a rede elétrica e provocou grande escassez de água potável e de transportes. A chefe da autarquia de San Juan acusou o governo norte-americano de estar a matar os ilheus com a sua ineficiência. Estamos a morrer aqui. Não consigo conceber a ideia de que a maior nação do mundo não consegue estruturar a logística para uma pequena ilha com a dimensão de 160 quilómetros por 56. Após a tempestade, milhares de pessoas tentam deixar Porto Rico, algumas temporariamente e outras talvez para sempre. A ilha registra a maior porcentagem de quebra de população de qualquer estado ou território dos Estados Unidos desde 2010.